Foi a partir do projeto Herbário Vivo que estimula os alunos a conhecerem as plantas e o meio ambiente que nasceu a curiosidade sobre o comportamento das abelhas. Os alunos aprendem desde pequenos a importância de preservar a natureza. O contato com a terra e a água desperta as crianças para a conscientização de que os animais precisam do meio ambiente limpo. Em sala de aula, os alunos aprendem sobre a anatomia da abelha, assunto que já está na ponta da língua. Ela tem três partes de corpo, tem três patas em cada lado, por isso que ela é um inseto. É através do contato da abelha com as flores que acontece a polinização. A abelha é um dos principais insetos responsável por este processo. A abelha chega e daí ela, quando ela vai pegar o néctar, gruda o pólen nas patinhas dela. Daí quando ela vai para outra flor, daí solta o pólen na outra flor, daí nasce mais frutos. A polinização acontece quando a abelha retira o pólen de uma flor e transporta para outra. E é assim que as plantas se reproduzem. Foi com a abelha apis melífera que começaram os estudos do projeto. Mas por causa do ferrão que esta espécie carrega, os alunos não podiam chegar muito perto. A iniciativa do Instituto de Educação Ivochi tem como principal objetivo colocar as crianças em contato com a natureza. E como as abelhas jatai não tem ferrão, as crianças podem encostar nelas sem medo de se machucarem. Com a pequena abelha jatai, a curiosidade de tocar, sentir e cuidar do bichinho não prejudica os alunos. Quando elas vão visitar outros lugares, vão participar de feiras, eles contam tudo aquilo que eles aprenderam para as outras pessoas. Que a gente tem que respeitar a natureza, que a gente tem que cuidar, que a gente pode cultivar em casa. A abelha jatai. Estar em contato com as abelhas também ajudou as crianças a saberem como fazer para atraí-las. Os alunos criam caça-enxames, que são espalhados pela escola, utilizando garrafas pet e o cerume da própria abelha jatai. Por que vocês colocaram esse caça-enxame aqui? Por causa que aqui é a altura certa. Tem que ficar mais ou menos um metro, porque ela pega o néctar e ela não consegue subir porque ela está muito pesada. Depois de um mês atraindo as abelhas nas garrafas, elas passam a ser criadas em caixas de madeira. E como o mel é resultado do trabalho das abelhas, na escola também se aprende a fazer receitas com o mel. Com o auxílio da professora, os alunos fazem balas cobertas de açúcar. Nos ingredientes vão chá de guaco, açúcar mascavo ou cristal, mel, manteiga e vinagre. É preciso mexer até que a mistura fique em ponto bala. Depois é só formar as bolinhas. Uma receita que não fica só entre os alunos. Eu ensinei minha mãe e meu irmão. Uma dica simples, saudável, que dá água na boca e desperta a consciência ecológica. Uma dica simples, saudável, que dá água na boca e desperta a consciência ecológica. Obrigado.